Bom, ouvir aqui o líder do governo a todo momento fazendo seus ataques à autonomia do Banco Central e é óbvio, como o garoto de recado do Lula que busca esse culpado para o frangalho econômico que ele vem desenhando com tantas trapalhadas, com tantas falas que acabam causando insegurança ao mercado ataca a autonomia do Banco Central, ataca os juros como se isso fosse de fato a culpa para a volta da inflação para a volta do desemprego, para a previsão de baixo crescimento do PIB que está previsto para o Brasil e aí ele fala do mercado, o mercado alguns dias atrás teve mais um recorde do governo Lula do desgoverno Lula, uma retração desde a eleição de Lula até aqui já são 20% de retração da Bolsa de Valores e agora passamos abaixo dos 100 mil pontos, hoje a Bolsa de Valores está em 98 mil pontos e eles insistem em continuar batendo, insistem em continuar batendo na taxa Selic como se isso fosse ajudar e como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75% como se fosse alguma vingança do presidente Roberto Campos Neto contra seu governo Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo é uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer que na verdade buscam culpado para o seu fracasso e o que eles tentam fazer atrapalha cada vez mais o nosso país a taxa Selic de 13,75% já não é de agora, já está desde o governo Bolsonaro, desde agosto de 2022 quando o presidente Bolsonaro entregou um país com crescimento de 2,9% do PIB com desemprego em queda e com uma inflação que era a quarta menor do G20 e agora está aí anunciando que será uma das maiores mas eu quero falar aqui também hoje sobre a vinda do ministro Flávio Dino à CCJ veio aqui alguns deputados do PT, da esquerda, parabenizando a atuação do ministro uma atuação vergonhosa, uma atuação que demonstra que não respeita a liturgia do cargo uma pessoa que afronta o parlamento, que inclusive faz piadas homofóbicas com deputados como o deputado Alfredo Gaspar que está aqui, ao questioná-lo sobre algum tema mais sensível um deputado que não responde as perguntas, que a todo momento faz piadinhas, anedotas e que mostra como é o nível de seriedade desse governo é um ministro que demonstra que esse governo é um verdadeiro circo é um palhaço querendo fazer palhaçada para a sua claque que estava lá o ministro não respondeu perguntas, o ministro quando questionado sobre quem autorizou a sua ida ao complexo da Maré e aí tentou dizer que era uma criminalização dos moradores da favela é um verdadeiro absurdo, ninguém está aqui criminalizando os moradores da favela que nós sabemos que a grande maioria são de pessoas honestas mas a complacência, a atitude em que estão tendo com os criminosos como acontece no complexo em que ele pega uma minuta, recebeu uma minuta contra as operações policiais isso é uma demonstração de um governo que tem a sua relação de muito afeto com as facções criminosas e nós questionamos quem havia autorizado a sua entrada e não queríamos saber se foi aquela ONG, o Observatório das Favelas mas qual a pessoa que o orientou porque conversou com o tráfico para que ele pudesse estar lá e ele fugiu pela tangente inclusive o coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro ex-comandante de operações do complexo da Maré ele diz que nenhuma autoridade do Brasil ou de qualquer lugar do mundo entraria ali sem autorização das lideranças do narcotráfico e questionei o ministro se fizermos aqui na Câmara dos Deputados, na tribuna os nossos questionamentos sobre a sua ida se isso seria motivo de afrontar o artigo 53 da Constituição como ele vem fazendo, querendo processar deputados como o deputado Antônio de Paula como esse deputado que fala e como outros deputados e senadores acionando o STF por deputados e senadores usarem a tribuna que é sagrada o artigo 53 da Constituição diz que nós somos invioláveis penais e civilmente por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos e somente o Conselho de Ética é que pode nos julgar e não o Judiciário e aí ele disse que ele tem ao seu lado o STF e aí eu olhei para trás quem estava atrás dele e lembrei de uma matéria do jornal de 13 de abril de 2018 temos que fechar o Supremo temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do STF tem que fechar o Supremo Tribunal Federal quem disse isso foi o seu secretário secretário do Ministério da Justiça Vadir Damus e ele disse que deveria se fechar o Supremo Tribunal Federal esse é o secretário que ele tem e ele diz tanto defender a legalidade e o STF e ele ainda afirmou que não havia nenhuma prova da relação do PT com o PCC ignorando as delações, a delação de Marcos Valério que detalha como era feita as transações entre o PT e o PCC em que o PCC lavava dinheiro das empresas de transporte pirata, dos bingos e esses recursos financiavam as campanhas do PT e ele disse que não tinha nenhuma prova uma delação é uma prova mas a maior prova de todas já morreu que foi Celso Daniel Celso Daniel é que iria denunciar esse esquema de financiamento de campanhas do PT através do PCC ele tinha um dossiê e esse dossiê seria entregue à justiça e por isso ele foi morto um arquivo queimado um arquivo morto por isso que o ministro tem tanta segurança para dizer que não há provas porque hoje, se Celso Daniel estivesse vivo teria muita coisa para falar dessa relação criminosa entre PT e PCC muito obrigado